O Alec voltou a aparecer nas redes sociais após todos os episódios recentes envolvendo ele e seu antigo parceiro de canal, Everson Zóio. De modo resumido aqui, o Zóio foi processado pelo Alec, o Alec retirou o processo contra o Zóio, depois surgiram vídeos na internet mostrando o Alec falando atrocidades sobre o Zóio e pra finalizar as últimas atualizações foi de que o Alec estava atrás de traficantes pra acabarem de vez com a vida do Zóio. É isso mesmo. Nós publicamos vídeos sobre todos esses episódios, se você não viu, deixaremos o link aqui na descrição e também no izinho aqui em cima, perfeito? O caso da vez é o seguinte, o Zóio foi filmado e o vídeo foi publicado lá no TikTok. Além disso, há algum tempo atrás viralizou um vídeo da ex-namorada do Zóio falando sobre como era o real tratamento do youtuber com o Alec. Primeiro, vamos ver o vídeo que viralizou nas redes sociais do Alec sendo abordado por um homem lá. Tá? Vocês vão entender. Roda aí. Vai, Juca! E aí, Juquinha! Vai, cara! Tira essa foto, mano! Como podem observar, o Alec está completamente acabado, completamente destruído, se entregou às drogas e às bebidas alcoólicas. Reparem que ele não consegue nem parar em pé. E o que chama mais atenção é que esse vídeo foi gravado à luz do dia, ou seja, é bem provável que a rotina do Alec seja essa que vocês estão vendo. Pois bem, após sair na mídia vídeos do Alec falando absurdos sobre o Zóio, a ex-namorada do youtuber Camila Prado falou sobre o relacionamento dos dois enquanto ela estava presente. Vamos ver tudo que foi revelado por ela. O que você fazia? Exato! Tudo! Vocês não têm noção, gente. A gente tratava ele igual que filho. Tinha até cartão pra ele, né? Sim, a gente ia... Porque tem gente que fala assim, nossa, não pagava nada pra ele. Tem gente que fala, não pagava nada pra ele. O cara é artista e tal. Não, parece que ele tinha até o cartão dele ali, controlado. Sim, a gente deu o cartão pra ele. Não, nem sei se eu posso falar isso. Não, acho que o Zóio chegou a comentar isso também, sobre isso no podcast. É, que deu o cartão. Eu acho que o Zóio também já tá foda-se, né? Que ele tá jogando os negócios lá. Tá, saturou, 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 saturou. Sim, sim, acho que ele comentou também. Ele ganhou um cartão black e falou, você pode gastar com o que você quiser, é seu. Ficou todo felizão. A questão é, que chegava na fatura, porque eu tinha acesso... Deram um cartão sem limite pra ele. Chegou na fatura, só posto de gasolina, mas o moleque não tem carro. E a gente já sabia. Já deu pra pensar aqui já o que... É, aí teve um dia que quase teve overdose e a gente teve que tirar o cartão dele, senão ele ia se matar. Entendeu? Ele passava, tipo, igual quando a gente já fazia antigamente, passava o cartão ali, os caras dão o dinheiro, cobram a taxa, geralmente é isso. É, e os caras via que ele era meio bobinho e cobrava taxa alta, tá? Tipo, eu pegava aqui, então, passava mil. Tipo isso, vai saber, vai saber. Coitado. E aí, quando tirou, aí o que o Zóio fez? Ele pegou e começou a dar tudo. Ó, você quer, mas eu vou lá, eu vou comprar. Ia na loja de roupa, gastava dois mil com roupa, ia no mercado, fazia uma comprona, tudo o que ele queria. Fortalecia em tudo. Sim. Reformou o quarto e tudo mais. Só que aí, o que acontece? Ele pegou e começou a vender, né? Eu ia te perguntar isso, ele começou a vender também, então, chegou nesse ponto. Ele ficava sem nada. Celular, tudo. Caraca, mano. É triste, né, gente? Porque, assim, querendo ou não, não tem culpa, né? É o vício, né? É muito triste. Eu conheci o Alex, conhecemos o Alex. Conheceu. Mas como a gente não convivia igual você convivia, então, a gente só conheceu aquele lado carismático dele, né? É um problema, né? Não sei se pode colocar ali como uma doença, não sei, mas é um problema. É uma doença, precisa ser tratado. Precisa tratar disso. É, ele passa tudo com o psicólogo, quer dizer, passava na época. Só que, sabe aquelas pessoas cabeçaduras? Não quer ajuda. Tudo que o psicólogo fala, tipo... Ele é influenciado, você acha? Muito. Amizades? Inclusive, eu acho que esse vídeo que ele soltou falando mal do Zóio, acho que foi amigo que mandou falar. Que ele não ia fazer isso. Ele é muito Maria Velha Casosa, vocês não têm noção. O que nos faz acreditar que esse vídeo que a gente mostrou no início seja, de fato, recente, é que no X, o Zóio fez uma publicação dizendo o seguinte. Os caras me marcam nas fotos que tiram com o Alec e sempre pergunto como ele tá. Cada um fala uma coisa. Na conversa, o Zóio responde a um story em que foi marcado onde um fã aparece junto com o Alec. Se vocês repararem bem, o Alec apresenta as mesmas características físicas do vídeo que mostramos anteriormente. Com isso, as chances do vídeo ser atual são grandes, perfeito? Na conversa, o Zóio pergunta se o Alec está bem. E o fã responde que ele está desandado no pó e chateado com o Zóio. Pra finalizar, eu gostaria de ler um comentário que foi deixado nessa publicação do Zóio. Zóio, te desafio a esticar a carreira pro Alec e soprar tudo na hora que ele for cheirar.